Olha a minha vida na cidade É uma tremenda dificuldade Não dá mais pra continuar Não consigo me acostumar Nem um pouco o desemprego Me deixa louco Só aparecem contas pra pagar Aluguel caro, tanta gente esperta Vivo de bicos, ganho uma merreca Com mulher e filhos para tratar Quem tem estudo até que é legal Quem é matuto tá no sal O que é que eu tô fazendo nesse lugar? Olha, eu preciso sair do sufoco A cidade não é mesmo lugar de caboclo Olha, eu não posso viver assim, mas não Deus vai ajudar e eu vou voltar pro meu sertão Olha, minha luta no sertão Era com as plantações Tinha parturas pra damar Tinha vaca leiteira, morco gordo no chiqueiro Galinha rendendo no terreiro Tinha até um carrinho velho pra rodar Ganhava vida sem muito esforço Nunca me faltava uns trocadinho no bolso Comia e bebia do melhor que há Minha casinha era uma simples palhoça Mas tinha orgulho de morar na roça Hoje o que eu mais quero é voltar pra lá Olha, eu preciso sair do sufoco A cidade não é mesmo lugar de caboclo Olha, eu não posso viver assim, mas não Deus vai ajudar e eu vou voltar pro meu sertão Deus vai ajudar e eu vou voltar pro meu sertão